Mas em imóvel, aqui é assim sempre cliente na loja, porque aqui as ofertas realmente são demais e você vai comprar móveis de qualidade, madeira de verdade e também cama, tem cama box, tanto solteiro como essa casa, o conjunto box castor de R$ 1.550 por R$ 1.320 ou 12 parcelas de R$ 110. Beliche especial, seiva para ganhar espaço na sua casa de R$ 2.899 por apenas R$ 2.460. Quer facilidade? Vai pagar 12 parcelas de R$ 205. Cama Queen Eco Finestra tem R$ 1.60 por R$ 1.98. De R$ 1.450 por apenas R$ 1.260 ou 12 parcelinhas de R$ 105. O WhatsApp é muito fácil, anote aí, 11-94741-3408, 94741-3408. Tudo apronta a entrega, entrega e o frete para São Paulo, capital, é grátis. O mês de fevereiro inteiro de promoções e queima de mostruário. Olha, então vem para cá e aproveite porque realmente aqui vai dar negócio. Mas em imóvel, sua casa linda, gastando muito pouco.